Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E chegamos aos últimos episódios da última temporada, dos últimos momentos, dos últimos... Ah, deixa pra lá. Nos últimos episódios de DuckTales, essa leva a final da temporada. A gente começou hoje com o episódio Beaks in the Shell. Vou deixar o nome em inglês, porque é uma brincadeira, barra referência ao anime e mangá Ghost in the Shell. E eu acho a tradução desse nome, Ghost in the Shell, o Fantasma do Futuro, muito idiota. O episódio foi focado no Patralhão, na Gandra D, tendo como vilão o Mark Bix e o Huguinho também aparece. O Professor Pardal e a mãe do Patralhão são os personagens chaves do episódio. Eu já falei em alguns vídeos passados que eu não sou lá muito fã do Mark Bix, eu acho ele um personagem bem chato. A maioria dos episódios que ele aparece costumam ser os mais chatos da leva, da temporada, daquele período ali em que ele aparece. Então eu espero que isso se mantenha, que esse seja o mais chato desse finalzinho de temporada. Porque eu gostei desse episódio, acho que é o primeiro episódio do Mark Bix, que o Mark Bix aparece, que ele é o vilão mesmo, que eu gostei. O Patralhão e a Gandra estão trabalhando secretamente uma espécie de realidade virtual, um mundo virtual. Tipo, não é T-Sins, porque T-Sins é mais no computador, é realidade virtual mesmo. O mundo onde você pode fazer de tudo. Talvez a referência seria o Oasis, o jogador número 1. Não sei se alguém assistiu para ler o livro. E eles estão mantendo o segredo porque a Gandra está usando a Fou só para pegar os recursos dela para ajudar a fazer esse mundo, essa tecnologia. Então ela não é vilã efetivamente. E tem o Guinho, que acaba descobrindo isso e sofrendo por não poder contar as pessoas, que a gente sabe que ele é o mais certinho dos três trigêmeos. O episódio brinca também com isso do Mark Bix. Ele de fato nunca teve uma ideia efetivamente, ele sempre pegou as ideias de outras pessoas. E esse episódio, eles exploram bem esse fato. Além de ser o episódio do Mark Bix, esse episódio tinha mais um elemento que poderia me fazer não gostar dele. Que é o fato dele ser um episódio de romance. A gente acabou de passar pelo dia de São Valentim, que é o dia dos namorados em vários países do mundo. E esse episódio mostra esse namoro do patralhão com a Gandra Di. Inclusive a gente tem mais um beijo na série, acho que já é o terceiro beijo que o pessoal dá. Estão virando bem beijoqueiros deles, esses patos assanhados. Não lembro se eu já cheguei a comentar em algum vídeo passado. Mas a gente tem uma lanchonete que volta e meia está aparecendo nos episódios aí. E ela é a lanchonete do Joe. Foi um personagem criado pelo Mark, que é onde o tio Patinha sempre vai tomar o café da manhã e fica enganando o coitado do Joe. Eu falei sobre ele um pouquinho em uma das revistas da cultura, mas aí que meio que ressuscitaram o personagem para umas histórias mais recentes. Tinha uma referência legal. E para falar em referência, ele tem duas referências, além do título do Ghost of the Channel, que tem duas referências a outros filmes. Uma é o Mark Bix usando o Hovercraft lá do De Volta para o Futuro. E quando o Guilherme vai tentar acessar o servidor para entrar no mundo virtual, a gente tem uma imagenzinha do Mark Bix falando... Aham, você não disse a palavra mágica. Isso foi retirado do primeiro Jurassic Park. É a proteção contra invasores que o hacker lá deixa para desligar o parque e poder roubar as amostras dos dinossauros. A mesma palavra, inclusive, de você não disse a palavra mágica. De Volta para o Futuro e Jurassic Park estão entre os meus filmes preferidos. Então, em um episódio, eu referenciar os dois para ter imaginado como eu gostei. E no final, a gente vê o Buzzard, ele falando que vai prender a Gadreji na Biblioteca Perdida. Ele até fala que ele também tem os segredinhos dele. Será que vai ser alguma referência à Biblioteca lá dos escoteiros? Tem uma história do Tom Rosa na Biblioteca Perdida, The Lost Library. Então, vamos esperar os próximos episódios aí. Aliás, o próximo vai ser o que vai ter a participação do Kiko Chuta Nuvens lá do Esquadrilha Parafuso. E dos Wazzles também. Ou uma versão monstruosa deles. E é isso. Faltam mais três semanas para o fim de DuckTales. Vamos aproveitar enquanto durar. Comenta aí embaixo se vocês assistiram, se vocês gostaram. Assine o canal e compartilhe aí o vídeo para o pessoal. E até o próximo.